A discussão entre vizinhos e o policial foi num condomínio que fica no bairro Cidade Jardim. No vídeo, é possível ver que o policial aparece abordando os vizinhos que estavam fazendo uma confraternização no apartamento. Repare que ele está com uma pistola escondida em uma das mãos, atrás das costas, enquanto aparentemente discute com os moradores. Uma mulher na frente dele está com uma criança de colo. Logo depois, o policial desce a escada e aponta a arma em direção aos vizinhos. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! O que você está fazendo? Segundo a Polícia Civil, a gente disse que toma medicamentos controlados e que ele teria ficado nervoso com o barulho dos vizinhos, já que ele estava tentando dormir. A Polícia Civil informou que ele trabalha há 30 anos na corporação, que ele é escrivão e que estaria há menos de um ano em Pouso Alegre. Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo não letal e foi liberado após pagamento de fiança. Agora, uma sindicância administrativa vai ser instaurada para avaliar o comportamento do policial. Ele foi autuado em flagrante delito e a Corregedoria da Polícia Civil, pelo Núcleo Correcional do 17º Departamento, está tomando as providências administrativas para apuração de eventual infração administrativa cometida pelo policial civil. Pagou fiança e foi posteriormente liberado. Em uma outra imagem de câmeras de segurança do lado de fora do prédio, o policial aparece fazendo um disparo com uma espingarda calibre 12. Segundo a perícia da Polícia Civil, a munição usada por ele era de festim. Os moradores do apartamento disseram à polícia que a confraternização era em família e que no local estavam cinco pessoas. Onde que é que está, fazendo um louvor, olha que karma, olha que gente, olha que arma, 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 arma. Onde é que?